E uma mulher que é irmã de um paciente que está internado na Santa Casa de Rio Preto registrou um boletim após ser supostamente agredida verbalmente no hospital, por um segurança aí no hospital. O caso teria acontecido no momento em que ela filmava a superlotação do hospital ontem à noite. As imagens registradas pela irmã de um paciente de 35 anos que está internado na Santa Casa de Rio Preto mostram como é realizado o atendimento no local. Macas e pacientes atendidos pelo SUS são colocadas no corredor da instituição. No vídeo, podemos ouvir o momento em que a mulher é abordada pelo segurança. Salta meu celular, salta meu celular. Vou filmar sim. Vou filmar sim. De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi agredida verbalmente. A autônoma registrou a ocorrência no plantão policial de Rio Preto. Ela afirma que o irmão, que está internado na instituição, não teve um diagnóstico completo feito pelos médicos. A mulher ainda afirma que somente depois que ela gravou o vídeo, foi constatado que o paciente tem uma bactéria. Ele diz que antes de ser encaminhado para a Santa Casa, foi atendido quatro vezes na UPA do Jaguaré e apenas tomou soro. Bom, a Santa Casa informou que está investigando o caso e que o paciente foi atendido normalmente. Ele está estável e sem previsão de alta. Sobre as marcas, melhor dizendo, no corredor do hospital, A instituição informa que não tem condições de hospedar todos os pacientes em quartos e que tenta adequar os pacientes à estrutura do local. Sobre a abordagem do segurança, a Santa Casa disse que vai apurar o que realmente aconteceu. Já a Secretaria de Saúde de Rio Preto informou que o atendimento prestado ao paciente foi feito corretamente. Ele foi duas vezes na unidade, fez exames e foi medicado. Na segunda vez que ele retornou ao pronto-socorro, novos exames indicaram alteração e ele foi encaminhado para a Santa Casa para outras análises.